Shania Twain afirma que seu próximo trabalho será o melhor álbum que ela já fez. A cantora norte-americana Shania Twain afirmou em uma entrevista ao Home Now Rádio da Apple Music Hits que definiu uma meta de lançar o melhor álbum que ela já fez antes do próximo Natal. Quando meu novo álbum será lançado? É tão difícil dizer que um álbum está finalizado e pronto. Não estou procrastinando, mas admito que o coronavírus criou alguns problemas de tempo porque tem sido muito difícil se reunir com produtores e músicos na mesma sala. Então, tenho trabalhado muito nisso, explicou Shania Twain. E continuou. Eu quero dar a vocês algo de que vocês possam se orgulhar como fãs de Shania. Quero que você comemore comigo e estou definitivamente na missão de fazer o melhor álbum que já fiz. Então, por favor, seja paciente. Eu quero que valha a pena esperar. Este é um álbum de celebração e meu plano é lançar este álbum. Ok, aqui se trata de compromisso. Ok, não. Eu planejo lançar este álbum antes do Natal. Não seria ótimo tirar isso no Natal? Eu adoraria muito isso. Então esse é o meu objetivo, disse. Ainda na entrevista, Shania Twain revelou ser uma grande fã de rock e, principalmente, do Van Halen. Quando eu era adolescente, ia quase sempre shows de rock. Van Halen era um dos meus favoritos. David Lee Hoth, os chutes, sua capacidade atlética. Eu estava com ciúmes. Eu fico tipo, o quê? Esse cara, ele é um atleta, mas ele é mais do que isso. Ele é tão ágil e pode fazer divisões. E de qualquer forma, eu amo o showmanship e amei todo aquele cabelo. E os caras de bandas de rock têm um cabelo melhor do que a maioria de nós, garotas. Sempre o caso. O que há com isso, concluiu. O último álbum de estúdio de Shania Twain foi Now, lançado em 29 de setembro de 2017 pela Universal Music.